Fogos que tinha dentro do carro, olha aí ó, foguete que tinha dentro do carro e fogos Um Kia, um Kia antigo, esse carro, aí ó, pegou fogo, estourou aqui, pareceu uma festa Aí ó, estourou agora aqui no congresso, ó, aqui do lado do anexo 4 aqui, ó, a galera tá, caraca, foi cabuloso Eu tava na parada, eu tava na parada e aí esse cara simplesmente, ele passou, deu um joinha pra gente E passou, normal, do nada, a gente ouviu simplesmente o barulho, eu olhei pra trás na hora do barulho E saiu fogo, aquela fumaça Os seguranças do STF vieram quando eles estavam vindo novamente, porque eles jogaram na estátua da justiça, né, ele jogou Quando o segurança do STF estavam vindo todos, ele jogou novamente, foi quando estourou e ele caiu, eu ouvi ele caindo assim E ele teve um comportamento diferente? Não, não, normal, como qualquer outro cidadão, assim, passando, não teve grito, até porque tá chovendo, então eu não ouvi o grito Ele só fez assim pra gente E tava com uma sacola? Tava com, tipo uma sacola, uma coisinha na mão E aí ele jogou duas bombas, tá, foram duas, não sei se é bomba, o barulho foi muito alto Foi muito alto, aham E aí, todo mundo está Ele jogou a bomba na estátua, é isso? Ele passou por nós, a gente fez assim, a primeira eu não cheguei a ver, só vi o barulho Mas na segunda, a gente, quando olhou novamente, já tava muito fogo e ele jogou novamente e caiu E aí, normalmente, como eu falei pra vocês, simplesmente o segurança vinham todos Quando eles estavam chegando, ele jogou a outra, aí eles se acostaram, recuaram E aguardou Qual que é o seu nome? Laiana Laiana de quê? Laiana Costa É profissional Sou suporte administrativo Vai no TCU, né? TCU, aham Machado É profissional